Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera Um novo método Solo Que você está criando Seus próprios carros Moda de rapaziada Exatamente isso É o Mergebenes De volta nas paradas Agora Facinho, tá bom galera? Tipo assim É aquela base Tá bom? Da faixa Lembra a faixa de bebida E deitar ela? Exatamente isso É do mesmo jeito Tá bom? Porém vamos fazer com a moto específica Num esquema Totalmente novo Tá bom? A Rockstar meteu um hotfix no Merge Acho que ela está preocupada Em tirar os nossos carros morte Do que Tirar um monte de glitch Porcaria que está tendo aí Que elas não tiram né? Mas enfim Vamos lá para essa nova versão É solo Tá tranquilo de fazer Eu peço para vocês Arrebentar no botão de like Agora no início do vídeo A galera está vendo bastante aí O vídeo E está esquecendo do like Então deixa o like aí no início Para dar aquela fortalecida Se por acaso Você chegou aqui A primeira vez Seja muito bem-vindo E se curtiu o canal Se inscreve Ativa o sininho E deixa aquele like Para dar aquela fortalecida Fechou? Pessoal A parada é o seguinte Vamos lá Primeiro passo de tudo É o Merge Benes É basicamente Você já sabe como é Mas eu vou explicar Para quem não sabe Precisamos ter a arena Tá bom? Vamos usar a oficina da arena Beleza? Lá dentro Você tem que ter um carro Que você quer mandar A tunagem Se você quer Você compra um carro da Benes Você não tem um carro mod e tal Você compra um carro da Benes Coloca a roda que você quer Tá bom? E deixa ele lá dentro da arena Para você mandar a tunagem dele Para outro carro E assim Todo mundo já sabe Você tem um carro mod Você já deixa lá Com placa e ankh Então vidro E um carro que você quer Receber a tunagem Tá bom? Um carro comum aí Sem nada Tá certo? Galera A parada é o seguinte Vou começar aqui Tá bom? Vamos começar pelo começo aqui Restauração não importa Tá certo? Não importa Você vira chefe Ou motoclube Pega uma opressora Ou pega um Um buzzard Como eu tô fazendo aqui Vai vir aqui em estilo Paraquedas Tá bom galera? É... Vou colocar o estilo aqui Pra ativar ele Pera aí Tá bom? A parada é o seguinte Vim aqui em estilo Paraquedas Tá bom? Pera aí Vamos entrar aqui Eu tô sem paraquedas Galera É bom vocês comprá-la Na loja Tá certo? Deixa eu entrar aqui Ele vai dar a opção De eu ativar o paraquedas Tá certo? Pra aparecer aqui Nas costas Quando eu entro aqui Você consegue Tá bom? Ativar lá Ativa um paraquedas Nas costas assim Tá certo? Tá bom? É que eu não tava mostrando Que eu não tinha galera Aí quando você entra Num veículo Né? A aeronave Ou pressora Você ganha um paraquedas Aí eu entrei Só pra pegar o paraquedas Pra não ter que ir na loja Comprar Tá certo? Pega a voa aqui Com a pressora Tanto faz Tá bom galera? Simplesmente você só vai pular Pra gente poder bugar Tá bom? O nosso A nossa mochilinha De paraquedas Só se joga Tá bom? Pra poder fazer O bugzinho aqui Você vai ver que O personagem vai jogar O paraquedas no chão Tá bom? Aí você vem aqui em chefe Gerenciar Estilo Uma pra direita Uma pra esquerda E o paraquedas Começa a cair no chão Direita e esquerda Cai no chão Direita e esquerda Cai no chão Tá bom? Então a gente ficou bugado Aqui com o paraquedas Que a gente vai usar Tá bom? Nesse glitch Pra empurrar a moto Ali num determinado ponto Porque é uma moto Específica Tá certo? E você vai usar ela Mas é bem tranquilo Vai ter que ter um investimentinho Né? Vamos ter que gastar Uma graninha E é pouca Uns 350 mil aí Tá certo? Mais ou menos Pra poder fazer Esse glitch aqui Claro é uma vez só Uma vez só Ok? Então a parada é o seguinte Galera Vai ter que ter oficina O mecânico Tá bom? Se quiser ter o mecânico Da BN Beleza Já ajuda A moto é essa daqui Tá bom? A moto é essa daqui Ela vende No site No site da Da BN Tá? É a única moto Que tem aqui no site Da BN É aqui Stock Tá bom? É essa daqui Beleza? Você vai comprar Essa moto aqui E vai fazer uma melhoria Fazer esse investimento Tá certo? Então galera É necessário fazer isso Porque ó Quando você perceber Ela começa a andar Tá bom? Olha lá Ela começa a andar Tá certo? Então é aquele mesmo esquema Né? Compre aí um lanche Tá bom? Antes aí Beleza? Tá certo? Você vai parar Na roda Vai vir Inventário Lanche É Uma Busy Wiser Bebe uma Busy Wiser Vai cair Você vem na E-cola Joga uma na lateral Aqui também Tá bom? E aquele mesmo esquema De deitar a moto Vem com uma ação aqui Que você consiga andar Com o personagem Segura os analógicos Pra baixo O personagem faz a ação Do jogador Tá bom? E a moto Vai cair Beleza? Ela é um pouquinho Mais chatinha de andar Mas dá pra andar Com ela assim Só quando ela parar Aqui na posição certa Você consegue andar Mas tem hora Que ela pula Tá bom? Pessoal Parou a moto Mais ou menos Nessa posição aqui Tá bom? Pode levantar ela Tá certo? Ela tem que ficar Pra fora da oficina Tá certo? Pra dar a opção De entrar Com outro carro Beleza? Eu vou entrar Com esse Carro aqui Que tem rodas De Fórmula 1 Tá bom? Vamos lá Não Tá falando Que tem um veículo Lá Então é porque É o seguinte Eu não empurrei O suficiente Pra dentro Da oficina Tá certo? Então o que Que eu vou fazer Aqui? Só pra Pra ter empurrado Eu não quis Empurrar muito Então vou ter que usar O esquema Do paraquedas Que eu mostrei Pra vocês Ele não usaria Agora Tá bom? Mas é o seguinte É... Já que eu buguei Eu vou usar aqui Só pra colocar Ela um pouco Mais pra trás Se caso For necessário Tá bom galera? Vocês empurrem Ela mais Pra dentro Ainda Tá bom? Não faz assim Igual eu Eu fui Querer Ser rápido E acabei demorando mais Tá bom? Então a parada É o seguinte Vamos lá Se entrou no carro Deu a opção De dar seta Pra direita Beleza A posição da moto Tá no lugar certo Olha lá Seta pra direita Se o carro For o carro Bacana Ele vai empurrar a moto Pra dentro da oficina De novo Tá certo? Se ele não empurrar A gente empurra Com o paraquedas Tá bom galera? Olha lá Quase empurrou Quase empurrou Então a parada É o seguinte Levanta aí Tá bom? Levanta aí Vamos devolver a gente Ela mesmo No esquema Do paraquedas Aqui Certo? Pessoal Olha lá Parou a moto Pra dentro Aqui da oficina Tá certo? Aí Montou nela Deu a piscina De retornar Aperta a seta Pra esquerda Vai retornar Agora galera A gente já consegue Tá bom? Fazer Com que consiga Colocar dois carros Então eu vou colocar Agora o carro Eu quero que receba A tonagem Tá bom? O método é solo É totalmente massivo Tá bom galera? Você bugou Fica massivo Um carro atrás do outro Pessoal Mas porém Pelo que eu vi aqui A moto não Tá bom? A moto se você sair Com ela da arena Ou ela explodir lá dentro Tá bom? Ou você desligar o jogo E ligar de novo A moto não fica Ela fica travada Aí vai ter que comprar Uma nova moto E fazer uma melhoria de novo Pra moto começar a andar Bugou Tá bom? Tá quase os dois carros Dentro um do outro Tá certo galera? A parada é o seguinte Eu vou Vamos ver se eu consigo Entrar no carro Entrei no carro Que é o mod Tá bom galera? Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver Mas eu tô no carro Que é mod Tá bom? Vou dar uma seta Pra direita Beleza? Dei uma seta Pra direita Já vou Já acessei a mecânica Do carro Mod Então Agora eu tenho que fazer O esquema Pra teleportar Pro carro Que não é mod Tá bom galera? Aqui no caso Tá vendo que Ele quer entrar? Ele entrou no carro Que não é mod Então a parada é o seguinte Temos que bloquear aqui A passagem Tá bom? Desse carro aqui Lá pra dentro Então a gente pode usar Tá bom? A gente pode usar Tranquilão aqui Os paraquedas Eu acho Eu aconselho vocês Fazer o que? Travar o carro Sem fazer esse esquema Do paraquedas Tá bom galera? O esquema do paraquedas É mais pra Voltar a moto ali Igual eu mostrei E tal Porque É mais É melhor Tá bom galera? Porque a parada É o seguinte É Se você Subir pro titânico Com os paraquedas Aqui Tá bom? Ele Vai sumir Tá certo? E aí ele nem trava Tanto assim Também Tá bom? A parada é que Você acha uma posição Tá bom? E Você vai conseguir Teleportar pro carro Sem travar A porta do carro Com paraquedas Tá certo? Então Você tem várias opções Aí galera Se vocês usar a mente Aí E conseguir achar As posições legais Aí fica tranquilo De fazer Tá bom? Vamos ver Você tá teleportando Não tá teleportando Então eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou retornar Tá bom? Eu vou retornar o carro E vou achar uma posição Que ele fique travado Tá bom galera? O interessante é que Trave Trave o carro Tá bom? É a posição aí E fique teleportando Tá certo? Então galera Consegui parar Numa posição aqui Tá certo? A parada é o seguinte Vou teleportar Pro mod Aqui ó Dou uma seta Pra direita Tá? Saio Tá bom? Agora Eu vou achar Uma posição No que não é mod Pra teleportar Que é desse lado Pra direita Pra passar a tonagem Pra esse que não é mod Já tá teleportando Você vem nos seus contatos Tá bom? O Martin O Simon O Gerald Liga pra eles Tá bom? Quando chegar o serviço Você vem aqui no serviço Clica uma vez Segura o botão Start on options Se tiver no PS4 Solta Start Clica no convite Olha lá Escutou o barulho do convite E abriu o menu de pause? Deu certo Tá bom? Agora Ou você pode Fechar com tudo aqui ó E apertar pra entrar no carro E seta pra esquerda Ou você pode entrar Num serviço Criado pela Rockstar Você vem no serviço titânico Tem gente que acha Que é melhor assim Tá bom? E eu vou fazer desse jeito Pra deixar as duas opções aí Tá bom? Então a parada é o seguinte ó Vou entrar no serviço Vou sair Quando eu sair rapidamente Eu vou apertar Pra entrar no carro E seta pra esquerda Xbox Y E seta pra esquerda PS4 Triângulo E seta pra esquerda Bem rápido ó Saí do serviço Vou confirmar Aparecer aqui Clica pra entrar no carro E seta pra esquerda Rapidamente Tem que ser muito rápido Antes de você ser puxado Fui puxado pro Pro serviço Porém já mostrou Que eu apareci com o RH8 mod Tá bom? Que é aquele carro amarelinho lá Que vocês viram Tá bom? E eu fui puxado pro serviço Beleza? Apareceu o lobby Você sai do serviço Tá bom? Já vai ver que você já está Com o seu Carro mod Eu fiz esse RH8 aqui Topzera do Stone Tá bom? Com roda de Fórmula 1 Puro Red Beleza? Vidro, placa Completão Tá bom? Então um carro básico Que você tiver Você consegue criar Vários outros Galera E é massivo Aqui eu faço infinitamente Tá bom? Até cair no limbo Porque esse glitch também Você cai no limbo É da mesma forma Você consegue fazer também O RC Tank Moded Tá bom, galera? É isso aí Você consegue fazer Aqui eu faço qualquer melhoria Tá bom, galera? Não dá pra ver direito aqui Mas a gente faz uma melhoria Tá bom? Faz umas duas aí Se você quiser Beleza? Só pra garantir Certo? Fiz umas duas melhorias Tá bom? E aqui já era, galera Fiz a melhoria Esse carro Dessa forma que ele já Tá? Ele já tá salvo Tá bom? Moded aí, ó Carro com rodas De Fórmula 1 E tudo mais Topzera, beleza? Espero que vocês tenham gostado Arrebenta o botão de like Valeu aí demais Pela consideração de vocês Tamo junto Eu ajudo vocês com essa dica E vocês me ajudam Com o like de vocês Fechou? Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Fiquem com Deus Fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.